A Luz no fim do túnel para muitas crianças viciadas em crack. O regime de internação compulsória tem dado resultados. Isabelle Benito foi ver de perto essas crianças que com muito carinho conseguem deixar o vício. Roda aqui pra mim. O que você já usou na vida? Crack, lança perfumes, zirê, maconha. Tudo? Menos pouco. Sabia que ninguém me amava, ninguém gostava de mim. E sempre minha mãe no lar, me tirando dos túneis lá na rua, jogado no chão. Os olhos que hoje vivem para brincar e aprender já viram muito. Pelas mãos destes meninos, todo tipo de droga. Pelo corpo, todo tipo de violência. Teve um dia que eu fui pra delegacia, eles me botaram nu sem roupa. Aí soltaram spray de pimenta, choque com o negócio preto. Ícaro está aqui há apenas três meses. Chegou com 33 quilos e uma micose no couro cabeludo. Hoje recuperado, conta a sua história com a lucidez de um garoto de 13 anos que voltou a sonhar. O que você sonha? Qual é a sua vontade agora que você está feliz de novo? Agora eu sonho em ser fuzineiro e lavar. Ou então vai estudar pra ser advogado, um negócio assim. A mim ter dinheiro pra dar orgulho pra minha mãe um dia. Histórias a que não faltam. É pelo mundo lúdico da brincadeira que eles buscam a cura do vício. Nesse momento, o exército dos vencedores está mais forte. Vencedores, querem vocês! Meninos que só se abrem diante da confiança. Para eles, a infância é agora. O trabalho começou muito cedo, ainda dentro do tráfico. A polícia vinha, tinha que ser obrigada a soltar fogos. E é isso. Se não soltasse o fogos, morri. Crianças que foram retiradas das ruas. Do craque à força. Os primeiros internados por medida compulsória. Projeto criado há um ano, depois do crescimento descontrolado das cracolândias no Rio. Eu não tenho a menor dúvida que se nós não tivéssemos começado essa série de ações que nós começamos em relação ao enfrentamento ao craque, lá em março de 2010, março de 2011, nós teríamos hoje, provavelmente, a cracolândia do Jacarezinho, ligada à cracolândia de Manguinhos, e a Avenida Dom Helder Câmara teria virado uma grande cracolândia a céu aberto, como nós vimos na Estação da Luz lá em São Paulo. Alguns ainda recém-chegados trazem fortes marcas das drogas. A luta contra o vício é diária. O período mínimo de acolhimento é de três meses. Hoje, 22 crianças estão aqui no abrigo. E o tempo para vencer esta batalha depende de cada um. Descarregar a raiva, as mágoas, o medo. Gabriel ainda tem momentos de rebeldia. Chegou aqui logo depois de ser ferido na boca da favela. Roubou na comunidade para usar craque. Foi sentenciado pelo Tribunal do Tráfico. E a pena, um tiro que vazou as duas mãos. Eu estava roubando, aí o moleque me xingiu na avó, o cara do táxi, ele me pegou e levou para o morro. E lá no morro, o que fizeram com você? Amarraram a minha mão e deram um tiro. Um tiro que vazou nas duas. É. O que sentiu na hora? É, senti só um pouquinho de dor. É. Acho que eu estava drogado. Aqui eles respeitam regras, horários, tem cama e roupa lavada e comida. Algo desconhecido no mundo das drogas. Nada de brigas pelas pedras, pelo cachimbo, pela moeda do sinal. Aqui o abraço é fraterno, mas a saudade, esta sim não tem remédio. O que você está? Oh, mãe! Eu não vou te chorar! Homem não chora, mas dá mulher legal! Muitos não veem os pais há anos, sem referência de família e com muitas histórias que chocam. Eu tinha quatro irmãos comigo, cinco. Por que? Não tem mais? Não, dois morreram. Verão como? Morreu dois. Um morreu estrupado, com dois anos eu não sei não. Marcos, de apenas 14 anos, traz nas mãos a tatuagem com as iniciais da família. Começou a usar crack com oito. Aos doze, já era segurança de traficante. Usava arma pesada. Com o 7.62, encostava na parede assim e ficava dum, 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 dum. Meninos que não conheceram a infância e buscam agora recuperar o que passou. Muito feliz, mais feliz do que eu estava antes. Agora eu vi como que é bom ser criança. Qual é o maior desafio de vocês aqui e a principal arma para vencer tudo isso? Acho que tem amor e carinho por eles. É o principal. É o principal. E é verdade, sabe por quê? Porque hoje acompanhando a operação de crack, você que ligou a TV agora, não acompanhou, eu abri hoje uma ação de crack que eu conversei com uma menina lá. E eu conversei com três personagens distintos. A Jéssica, o seu Carlos, é essa que está aqui, a Jéssica. E uma outra que quis me jogar um coco. Ela estava irritadíssima. E eu conversando com ela, acalmei ela e ela veio conversar comigo. Comigo e com o Pedro Mota, o nosso negrafista. Então essas pessoas precisam de muita atenção, carinho e mais o tratamento da droga que é. Então, parabéns à Prefeitura do Rio. Eu concordo com você, secretário. Concordo plenamente com o que o secretário falou lá. Se não tivesse essa ação compulsória, que às vezes a gente vê pela TV, eles agarrando, porque tem que às vezes ser a força, não adianta. Se não fosse essa ação, as crackolantes estavam tomando tudo. E olha que mesmo com essa ação, as crackolantes continuam. É que o povo acha que cada vez que vai fazer uma coisa, vai zerar tudo. Não zera assim. Mas essas crianças que tiveram essa oportunidade, que ficaram lá por obrigação, porque o Ministério Público apoia, o Juizado apoia, que bom. Agora veja a felicidade de a gente poder ir lá fazer uma matéria e ver essas crianças melhores. Agora, se deixasse elas decidindo o que elas querem, elas iam estar aí, nos trilhos, como está a Jéssica aqui.